Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Então, pessoal, eu vou te dar um vídeo para a memória. Então, pessoal, eu vou te dar um vídeo para o vídeo para o vídeo para o vídeo para o vídeo. tá guys okay the boys how's the Maybelline baby skin name for erasor esse é o que eu vou ler mesmo Olha 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 aqui na minha coragem assim essa é a melhor melhor toner já vai na minha é é é que eu vou ler nós e a ver com a poli poli, agora vamos começar a fazer o make-up então, é bom para mim como eu adoraria misture foundation de rua eu adoraria 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 garnae eu adoraria eu adorarias olah eu adoraria Oi, oi 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 Boa 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 e aí eu vou fazer a highlight pois blend pois next como é o contor ex-itaba beckin minha name how is the bedag mar marx yeah da tabu marx no boys Então, eu vou colocar aqui no blend de Acona, então eu vou colocar aqui. Então, pessoal, eu vou colocar aqui no bairro. Eu vou colocar aqui no bairro. Eu vou colocar aqui no bairro de Anastasia. o primeiro o primeiro o primeiro o primeiro a bruxa o primeiro o primeiro é o mesmo é o mesmo o o terceiro o primeiro é o o o o E aí, eu vou usar o meu nome, pessoal. E aí, eu vou usar o meu bronzer. Eu vou usar o meu nome. Agora, pessoal, eu vou usar o meu cabelo. Eu vou usar o meu nome. Make 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 Faaaaaa Eu fiz um vídeo para fazer o óculos e não sei, mas eu vou fazer o óculos Ok? Então, galera, vocês estão vendo o óculos E o óculos, o óculos E o óculos, o óculos Agora, eu vou fazer o óculos Eye-lighter Atau baik dira Prate matem Usa-nane Nane blush Usa simax and more Prate-ruane Oh Idane lhe Nane sun blush with highlighter vali So, foto-fate-ruane Highlighter So guys, Kus Lio The last button please So lipstick porque eu sou chiquitinho desculpa, galera tá bom lipliner não tem Então galera, eu vou fazer uma pausa preta Então galera, agora eu vou usar a leftistair porque agora eu vou usar a makeup Então eu vou usar a NYX, para qualquer jeito Mas depois eu vou usar a masked, é algo que vai ser feito o meu nome é de em eu sou, mas deixei para a minha mãe não falei como uma saba de boraia olha pinta então eu espero que eu venha para a minha mãe eu vou pegar um mais eu vou pegar umi aqui então eu vou pegar umi é uma das minhas então eu vou pegar umi agora eu estou com a minha mãe uma olhada eu vou pegar umi essa minha mãe então eu vou pegar umi outro Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.